Deixa eu ver, vamos arriscar uns Aqui cola, aqui cola Ah, colou! É nóis, 10 barra 10, mano Da rica, galera, isso tudo tranquilo? Eu sou o Manifacto de Jogos, bem-vindos aqui A mais um vídeo frenético do F4 Dessa vez aqui, ó, tão novamente no Gamastra da Emoção, com essas armas Muito loucas, velho, tá umas armas Meio bugadas aqui, velho, que tem a mira Mira Night Vision Só que o bagulho tá de dia Muito doido essa sequência aqui Tô curtindo, velho Então, caras, mais um Gamastra aí, né, cara Vocês estão ligados que o Manifacto tá profissional Aqui no Gamastra, ou eu tô roubando Um colar de alguém, ou eu tô lá no top 3 Né, que o bagulho tá louco E, mano, aproveitando aqui, ó Já queria agradecer fortemente a um inscrito Chamado Bruno, que deu Uma dica monstra aqui, que Possibilitou eu de continuar a gravar Gamastras aqui, mano Que, mano, antes eu jogava lá No servidor do Renegades, né O servidor BR Ping bonito lá Sequência sensacional Muito da hora lá Sempre lotadão o server Só que, cara, eu não acho mais esse servidor Não sei o que aconteceu Não sei se não existe mais Quem souber aí, por favor Deixa aí nos comentários Então, mano, eu tô tentando gravar aqui em servers gringos Cara, só que eu sempre sou quicado Devido ao ping alto, né Tipo assim, ping alto entre aspas Porque nesse servidor aqui que eu tô jogando Eu pego 140 ping 140 de ping Tipo assim, é um ping aceitável pra jogatina, cara Tá ligado? Eu acho que não atrapalha nada na jogatina Você joga de boa Só fica bem zoado Mesmo quando é acima de 200 Tá ligado? Aí é bem ruim, tá ligado? Então, é... Ele me deu a dica aqui, ó De camuflar o ping, ó Tá vendo? Meu ping tá invisível ali, mano Então, os admin gordão aqui Não tão me quicando mais Então, finalmente eu estou podendo Gravar aqui um Gamaster bem de boinha pra vocês, mano Então, ó Agradeço fortemente ao inscrito Bruno Mano, alta credibilidade pra você, cara O cara mitou, velho Mitou nos comentários Não é à toa que, ó Sempre no servidor que eu tô aqui Sempre tem algum inscrito do Soulja Jogos E os caras causam no chat, velho É muito da hora, mano Não é à toa que teve um gameplay lá Que eu tava jogando junto com o Funk Black Cat E os inscritos estavam falando lá comigo Só que ele pensou que era com ele, né, mano Esses inscritos são muito ousadinhos e alegria, mano Mas vamos lá, velho Uma vitória Tão vendo no deserto lixo Só pra ter aquela leve dor de cabeça Cadê? Ó o Tornal Um quase faz um Tornal 160 headshot Tem que ir atrás de mim Ai Ai, meu Deus Pensei que eu tinha levado Só que ela me ajudou ali Puta que pariu Pegar nas costas Pegar nas costas Pegar nas costas Ai Nós, levei um Sai Sai Meu Deus Como assim já saí tão rápido? Nem tô acreditando Ô louco Vamos ver como é que tá Tão nível 13 Tão nível 12 Tô jogando aqui na partida em andamento Né, então tô tentando recuperar a posição aqui Mas tamo bem, velho Tamo bem Lá no top 5 do bagulho Lembrando se eu ganhar aí Vai tocar a vinhentinha do Brasil, mano O bagulho é vencer sempre, mano Vencer sempre Sempre jogando com o mapa, ó Você acha que eu não te vi Tu pulando murinho aí, cara? Pô, eu moro no BR, filhão Aqui eu tenho que ficar 360 graus Vendo se os caras não tão pulando Muro da minha casa aqui, mano Né, já tá todo mundo desarmado mesmo Foda-se Cara, invade Faz o que tu quiser Ainda se tu reclamar Ainda tem cara que defende, né BRzão Do meu ovo esquerdo Ah, aqui ó Pulou mais um Pulou mais um, ó Caralho Só tá os BR aqui, ó E olha que eu tô Sempre gringo, mano Os caras pulando os muros ali, mano Que isso Os caras tão roubando Meio que o seu estratégia ali Que é o murinho da vitória Quem lembra, hein Gamar sem murinho da vitória Foi quase, hein Vamo lá, velho Vamo lá Não acredito Pistolinha aqui, ó Tem oito de bala Meu Deus É só pra Você relembrar a jogatina De Resident Evil no hard, né Que tinha Economizar bala pra caralho Senão tu ficava sem bala E aí sabe como é que é, né Cara Tenso Vamo lá Tem gente aqui, ó Os bichos tão Desligando a lanterna, né Ah Jurava que ia levar esse cara aí, cara Jurava mesmo Mas vamo lá, velho Puta que pariu É Cadê 13, 14 Tão bem, tão bem Tem que sair Só preciso de um kill, né Com essa pistolinha aqui Saiu que é GG, velho Cadê Cara, lá em cima Acho que eu nem vou chá Que ela tá muito longe, mano Eu tenho que ir pra aquele murinho lá de novo Vou pegar alguém de costas Cadê Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra aqui Ai meu Deus Mata, mata, mata Mata de faco Puta que pariu Tava mega ralfado Caralho Que era de 12 ainda Meu Deus Ai, ai, ai Vamo lá, vamo lá O coração começa a bater mais forte Que é a sequência Nossa, tem a Rex ainda Tem Rex e Sniper Sniper tá ok, né O ruim é a pistolinha e a revolver Tem cara aqui Ah, levei Levei, moleque Tô na Rex Sai mirandinho aqui Mano Mano Como não pegou nenhum tiro Puta que pariu Vamos dar pra tacar essa Rex Na cabeça do cara Olha isso, cara Ai, ai Ai, ai Eu fico muito bravo Muito seco Muito grosso Com essas pistolas e revolver Que saudades do BF3, sim Vamos comparar Fazer um antes e depois Rex No BF4 Triste, né Triste Consegue matar ninguém E coloca uma fotinha Do lado com a Rex Do BF3 Matando pra caralho Sem Sem scope Sem porra nenhuma O bagulho matava demais, cara Caralho Que que aconteceram Que que aconteceram Com os revolver daqui, hein Minha gente Ai, levei um Levei um Mais um aqui Levei um Saí de um É nois Burra Saí da Rex Tô feliz Aí, levei mais um Uma vitória Manifaco Eu acredito Tá o cara voando Eita porra Ai, ai Esses bugs São muito engraçados Eu já falei, né Se o bug for engraçado Pode deixar bugado Não precisa consertar, não Tem gente aqui, hein Tem gente aí Não, tem gente não Como que eu tenho uma visão boa Aqui, ó Os caras tão nascendo Nas costas Onde? Ali, ó Ali, ó Ah, não Tô nascendo pra lá Tô bem exposto mesmo Ai, tá bom silêncio Ó, tiro Tiro de raspão Onde tá vindo esse tiro? Onde tá vindo? Não estou vendo Nossa, tá lá na puta que eu pariu Deixa eu ver Vamos arriscar uns Aqui cola Aqui cola Ah, colou! É nóis 10 barra 10, mano Os tiros vai que cola Colou, você fica feliz Se não colou Você já deu a desculpa Que tava na tentativa e erro Tá ligado? Vamos lá, cara Snipe aqui Snipe aqui Que espirra Tá ligado? Vamos ver quando eu atirar Aqui, ó Dá um espirrão Calma Tem gente aqui Eu vou sair daqui, mano Tá muito close quarters Eita, pulou Nossa, hip-fire, velho Que bonito Hip-fire, ó Nossa, pegou, hein Alguém finaliza Ó o espirro, vai Aê, matei Tô na facosa Facosa leva o mil Olha o malefaco Venci Venci Caralho Mais um Gamaster Vencido aqui Pra umas playlists Meu Deus do céu GG, velho GG, GG Bom, é isso aí, galera Espero fortemente Vocês tenham gostado Esquece de dar aquele joinha Aí, ó Compartilha esse vídeo No Facebook Manda esse vídeo aí Pro amigo seu Que também gosta de BF E, mano Se você for novo no canal Se inscreva Pra mais vídeos Loucos que nem esse Firmeza Então até a próxima Jogatina E tá certo Falou